Já se mete em atendimento a gravar-nos. Está a gravar, mas, senhores... Estamos em direto ao grupo France France. Mais uma padreira, lá para cima. Mais uma fechinha. Mais uma padreira, é isto? Exato, é isto, caramba. É, 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 é isso aqui é a zona de... Isto é a zona de... Isto é a zona de... É uma pedra para levar. Caramba! 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 Vai, filha da puta, que está a gravar! E ainda não acabou. E ainda não acabou. E ainda não acabou. Ganado, senhor. Minha, filha da puta, que está a gravar-nos. Minha, filha da puta. Boa noite! Boa noite! Dá para jogar a boca de todos.